Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Bárbara Mitoso e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. Mais de 200 professores estão nesse momento em frente à sede do governo na Compensa, fazendo uma paralisação de advertência. Eles cobram reajuste do salário data base 2019. O repórter Vitor Gouveia já está no local e traz as informações para a gente. Bom dia, Vitor. Como está a movimentação por aí? Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos que assistem o Boletim em Tempo. Olha, Bárbara, a movimentação aqui na frente da sede do governo está bem intensa desde as primeiras horas da manhã. Nesse exato momento, mais de 300 professores estão aqui fazendo uma paralisação de advertência. O motivo, Bárbara, eles estão exigindo o salário data base do ano de 2019. O governo do estado ofereceu 4% e eles estão reivindicando 15%. Nós vamos conversar aqui com o Omar, que é um dos representantes das PROM, que é o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, que vai explicar melhor para a gente essa paralisação. Bom dia, Omar. Bom dia, Vitor. Bom dia ao Boletim em Tempo. Nós estamos aqui mais uma vez, lamentavelmente estamos aqui mais uma vez, reivindicando o direito dos trabalhadores de educação, que o governo não está atendendo as nossas reivindicações, que é de 15%. E agora, uma greve geral, pode acontecer? Olha, nós não queremos isso. A experiência do ano passado foi muito dolorosa para nós, sacrificosa. Foi um sacrifício grande. A gente não quer isso. Mas o governo está, assim, relutante e não quer atender uma reivindicação que é justa, que é só de 15% e que ele pode dar sim. Também quero desconstruir aqui o que o governo tem dito, que ele deu 13% este ano de aumento. Isso não é uma verdade. O governo apenas cumpriu com o exercício de 2018. E o que foi implementado em 2018, os 9% que foi aumento, foi exercício de 2018. Obrigado, Amar. Esse aqui é um dos representantes da Aspron. Bárbara, eu vou conversar rapidinho aqui com um dos professores que está participando da movimentação, para saber com ele qual o sentimento de vocês aqui de estar participando hoje. Nós estamos com o sentimento de que nós queremos respeito do governo do Estado, nós queremos valorização da educação, uma educação com o apoio dos professores, apoio da sede do governo, apoio da SEDUC. Só que nós não estamos enxergando isso. Nós estamos enxergando que a data base venceu e só depois que a data base venceu é que a gente está querendo conversar com a gente. Esse era para já estar a data base no nosso contra-cheque, não estar a data base no nosso contra-cheque. A data base só vai, ele está dizendo que só vai acontecer em abril. Quer dizer, ele está falando sobre retroativo da data base. Obrigado, professor. Então, Bárbara, essa aqui é a reivindicação dos professores. Nós vamos continuar aqui acompanhando a paralisação e mais informações mais tarde no Jornal em Tempo, às 18h20, a matéria completa. Volto com você, Bárbara. Obrigada, Vitor. O aniversário da BR-319 foi comemorado com bolo de barro, em protesto pela recuperação da rodovia. O repórter Valdir Adriano acompanhou o evento, que contou com a participação até de membros da OAB Amazonas. A comemoração foi no quilômetro zero da BR-319, na zona sul de Manaus, onde começa a estrada. A cerimônia dos 43 anos da rodovia federal contou com um bolo de barro e pedras como confetes. O evento foi promovido pela Associação dos Amigos e Defensores da BR-319. Nós encontramos agora, nesse aniversário de 43 anos, uma forma diferente de comemorar. trouxemos para cá um bolo de barro para a gente poder cantar parabéns, não pelo aniversário de 43 anos, mas cantar os parabéns para a classe política que, ao longo desses mais de 30 anos, não conseguiram resolver a licença da pavimentação do trecho do meio, que são 405 quilômetros. Mas nessa festa, eles não foram os únicos convidados. A comemoração teve direito à presença de membros da Comissão de Defesa Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas. A OAB já fez uma carreata, foi a Porto Velho, foi ao Maitá, tem feito vários trabalhos em luta para reestabelecer o direito do povo amazonense, constitucional de ir e vir. A recuperação total da BR-319 influenciaria diretamente no escoamento da produção de diversos produtos do Amazonas ao resto do país. Inaugurada no início dos anos de 1970, a BR-319 funcionou até 1980, quando ficou intravegado devido à falta de manutenção. Em 2005, o governo federal decidiu fazer a reestruturação da rodovia federal, que recebeu trabalhos no trecho inicial, até o quilômetro 255 e também no trecho final, entre os quilômetros 655 e 877. Contudo, o trecho central da rodovia continuou intravegável e as obras foram paralisadas desde 2009. Um outro evento alusivo aos 43 anos da estagnação das obras na rodovia deve acontecer no dia 5 de abril, na sede da OAB, aqui em Manaus. Enquanto isso, resta a todos comemorar, mesmo que seja de forma irônica. E faltando poucas semanas para a Sexta-feira Santa, o pescado já tem o preço bem elevado. Os consumidores têm evitado espécies mais nobres e até optado por outros tipos de alimentos. O peixe não está barato. Na feira da Panaí, onde os preços são os mais em contas da cidade, quatro jaraquis saem a R$ 20,00. Já o pacu custa R$ 6,30. Segundo os feirantes, é que o pescado está escasso. Eles esperam mais oferta para ver se baixam o preço. Mas a tendência é só aumentar até a Semana Santa. Está faltando peixe, não tem peixe. Preparar o bolso, que o peixe está muito caro. Foi o que achou esse aposentado. Seu carolino pesquisou e decidiu não levar o peixe. Na Semana Santa, vai comer o que couber no orçamento. Para mim está pesado, né? Está pesado? Porque eu vivo do salário mínimo e o salário mínimo para a saúde, para pagar as dívidas que tem todas, aí não dá, né? A tradição de comer peixe nesse período vem de muito tempo. E há muitas versões. Uma delas é de que no período em que Jesus foi crucificado, carne era artigo de luxo. E os mais pobres, geralmente, costumavam comer apenas o peixe, que era mais barato. Outra versão é de que no século XVI, o Vaticano determinou que seus fiéis se alimentassem apenas do bacalhau. Isso porque, segundo historiadores, a igreja era a grande detentora dos navios que faziam a pesca desse tipo de peixe. Mas, independente das versões, esse costume se perdura até hoje, principalmente no Brasil e aqui no Amazonas. Mas, diante dos atuais preços do pescado, tem muita gente repensando em comer outra coisa nessa Semana Santa. Dona Júlia não tem costume de comer peixe na Sexta-feira Santa. Esse ano, por causa dos preços, o cardápio não será pescado novamente. Não, ainda é muito cedo. Para mim é muito cedo, mas eu não cojo esse negócio de peixe em Mana Santa, não. Para tentar compensar os preços das feiras, a Agência de Desenvolvimento Sustentável vai colocar mais de uma tonelada e meia de pescado à disposição do Manauara. A tradicional feira do peixe terá valores tabelados. A venda começa na segunda quinzena de abril. Nos dias 16, 17, 18 e 19. No dia 16, das 16 horas às 20 horas. No dia 17 e 18, das 7 horas às 20 horas. E no dia 19, das 7 horas da manhã às 13 horas da tarde. No Sebrae do Petrópolis, no CSU do Parque 10, no Centro de Convivência na Cidade Nova e na Alameda do Samba. Dois filhotes de peixe e boi resgatados na zona rural de Parintins chegaram ontem ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, aqui em Manaus, onde vão ser avaliados e passar por exames. Os filhotes são um macho de 15 quilos e uma fêmea de 21 quilos. Segundo os veterinários do IMPA, os animais podem ter caído na malhadeira de algum pescador. Ao todo, só este ano, já são cinco filhotes resgatados. A seguir, grávidas que trabalham no aeroporto tem chá revelação diferente e inovador. Sexo dos bebês foi descoberto com a ajuda de aviões. A gente volta já!